Olá pessoal, começando mais um curso pelo provasditi.com.br Esse é o módulo 5, de 5 módulos teóricos que nós já lançamos até o momento. O primeiro a saber trata de ISO 27001, o segundo de 27002, o terceiro de 27005 e o quarto de 15999 ou continuidade de negócios. Esse é o quinto módulo e é um módulo que trata de um assunto que começou a ser cobrado nos concursos públicos, que é a legislação brasileira aplicada à segurança da informação. Esse curso aqui, como o assunto ainda é muito pouco cobrado, ou melhor, é muito recente dentro das bancas, ele é um curso que tenta dar um overview de como surgiu a segurança da informação dentro da legislação brasileira e os principais normativos, em especial aqueles que já foram cobrados em concursos até o momento. Perfeito? Então, é o nosso tema de hoje, legislação brasileira aplicada à segurança da informação. Aos que não me conhecem, sou o professor Tiago Faguri, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, sou especialista em gestão de segurança da informação e gestão de continuidade de negócios, sou professor para concurso desde 2010, dessas disciplinas especificamente, nenhuma outra, itinerante.com.br é a nossa rede social de concurseiros de TI, o meu blog pessoal é o faguri.com.br e o meu e-mail é tiago.com.br, vocês podem esclarecer eventuais dúvidas comigo diretamente por e-mail. Perfeito? Sem mais delongas, o que vocês querem é conteúdo, vamos começar. A emenda do nosso curso passa por uma contextualização da Constituição Federal, o Decreto 3505, que institui a política de segurança da informação na administração pública federal, a caráter informativo, o Decreto 4553, que já foi revogado por um dos decretos da Lei de Acesso à Informação, mas para vocês virem como funcionou, é o primeiro normativo de salvaguarda de documento e classificação da informação, a Lei 12.527, barra 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, e os decretos 7724 e 7845, que regulamentam a LAI e tratam do credenciamento de segurança e tratamento da informação. Só isso? Não. Nós vamos falar da instrução normativa do Gabinete de Segurança da Presidência da República, a número 1, e as suas normas complementares derivadas a 1, a 3, 4, 6, 7, 8 e 11, que são as que já foram cobradas em concurso, mais recentemente inclusive, no concurso do Tesouro Nacional. Perfeito? Também vamos dar uma pinceladinha rápida em um ponto da IN4, que demonstra o compromisso da Administração Pública Federal com a gestão de segurança da informação. Começando. A contextualização na Constituição Federal de 88 começa no artigo 5º, pessoal. O artigo 5º é aquele famoso que diz que Tem lá o inciso 12, que diz o seguinte, que é Ou seja, a Constituição de 88, Lá em 88, eu já dizia o seguinte, olha, que o sigilo da correspondência do indivíduo, da informação dele, e das comunicações telegráficas, porque naquela época a gente tinha um cenário de tecnologia diferente, né? Diz o seguinte, que isso daí é inviolável, salvo nos casos em que estivermos falando de uma investigação criminal, Alguma coisa desse sentido. E mesmo assim, para que essa violação aconteça, Há de se falar numa autorização judicial. Perfeito? Se aqui o assunto é sigilo, A gente pode dizer que a Constituição Federal de 88, No seu artigo 5º, inciso 12, Diz para a gente que É importante a confidencialidade dos dados do cidadão. Perfeito? Então, apareceu daquela tríplice De confidencialidade, integridade e disponibilidade, Apareceu a confidencialidade no artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Continuando, No inciso 33º, É dito que Todos têm direito a receber dos órgãos públicos Informações de seu interesse particular Ou de interesse coletivo ou geral Que serão prestadas no prazo da lei Sob pena de responsabilidade Ressalvadas aquelas cujo sigilo Seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, Eu bato forte nessa tecla E digo sempre isso. O problema do Brasil É que Muitas vezes nós editamos leis Para ratificar Aquilo que está escrito na Constituição Federal. Se fosse nos Estados Unidos Esse inciso 33º Seria suficiente Para substituir a nossa lei de acesso à informação. Porque a interpretação Que se dá Ao direito norte-americano É de que Um postulado constitucional Tem interpretação abrangente. E no Brasil É que ele tem interpretação restrita e objetiva. Mas observem bem Se o artigo 33º O inciso 33º, perdão Não diz exatamente O que a lei de acesso à informação diz Que todo mundo tem direito A receber dos órgãos públicos Informações de seu interesse particular Ou de interesse coletivo ou geral Que são prestadas no prazo da lei Sob pena de responsabilidade Ressalvadas aquelas Cujo sigilo seja imprescindível A segurança da sociedade e do Estado. Ou seja Anos depois Em 2012 Nós tivemos uma lei Para falar exatamente sobre isso. Está certo que ela detalha Um monte de coisas E etc. E tal Mas A aplicação da transparência Da disponibilidade dos dados Deveria ser Já Uma prerrogativa do cidadão Desde 88 Mas precisou ser positivada Através de uma nova lei A 12.527 Que é a lei de acesso à informação Se a constituição está dizendo Que todo mundo tem direito A receber dos órgãos públicos Informação de seu interesse Ou de interesse coletivo E que essas informações Têm que ser prestadas Dentro de um prazo Sob demanda E etc. Estamos falando de disponibilidade Então da trinca lá Confidencialidade, integridade Disponibilidade Da segurança da informação Nós estamos com o segundo componente Aqui que é a disponibilidade Já falamos de confidencialidade E da disponibilidade A integridade contudo Meus queridos Ela não está tão Explícita Como estão Confidencialidade De integridade Dentro do texto constitucional Da nossa carta magna Ok Mas vamos lá No artigo 23 A constituição diz que A união Os estados Distrito federal Os municípios Tem que proteger Os documentos As obras E outros bens de valor Histórico Artístico e cultural Os monumentos As paisagens naturais notáveis E os sítios arqueológicos Proteger o que Pessoal Proteger A integridade Proteger Que aqueles documentos Aquelas obras Aqueles outros bens De valor histórico Permaneçam Íntegros Permaneçam Completos Perfeito O artigo 216 Por sua vez Diz que Constitui em patrimônio Cultural brasileiro Os bens de natureza Material e imaterial Ou seja Está abrindo um espacinho Para a informação Tomados individualmente Ou em conjunto E aí ele diz que No parágrafo 2º Que cabe a administração Pública na forma da lei A gestão da documentação Pessoal A gente faz gestão De documentação Para garantir Que aquele documento Esteja íntegro Esteja acessível Ao longo do tempo Então ela diz que Cabe a administração Na forma da lei A gestão da documentação Governamental E as providências Para franquear Sua consulta A quantos dela necessitem Ou seja Tem um misto de integridade E disponibilidade Por fim A gente que viu De uma forma Um pouco mais abstrata A gente tem integridade Descrita na Constituição Federal De 88 também Beleza? Então lembrando Segurança da informação Confidencialidade Integridade E disponibilidade Estes três assuntos São tratados Na Constituição Federal De 88 Então esse foi o arcabouço Esse foi o berço Da segurança da informação No Brasil Passou-se um bom tempo 11 anos Quase 12 anos Da promulgação Da Constituição de 88 Em 2000 No governo Do Fernando Henrique Cardoso Instituiu-se A política De segurança Da informação Nos órgãos E entidades Da administração Procure federal Esse decreto Pessoal Diz o seguinte Que Seguem Os principais Pressupostos Básicos Essa política Tem que Segurar A inviolabilidade Da intimidade E do sigilo Da correspondência E das comunicações Conforme a gente acabou De ver na Constituição Que Tem que haver Proteção de assuntos Que mereçam Um tratamento especial Como a gente está falando Eventualmente Segredos de Estado Informações estratégicas Por exemplo Da Petrobras Que é a nossa petrolífera Operações militares Diplomacia Então esses assuntos Por óbvio Tem que ter uma proteção especial Tem que ter o uso De mecanismos De segurança da informação Com o domínio De tecnologias Sensíveis E duais Pessoal Tecnologia dual É aquela tecnologia Que ela tem A finalidade Militar E consegue Atender Plenamente E desenvolver E sobrepor A aplicação civil É muito interessante Isso Porque é um conceito Que vem lá Da Segunda Guerra Mundial As tecnologias duais Na Segunda Guerra Mundial Eram tecnologias Que Atendiam A finalidade Militar Mas que Podiam Após aquele período De guerra Ou após aquela situação De exceção Poderiam plenamente Atender a população Então Então O decreto 3505 Diz Olha Em se tratando De segurança Da informação Vamos dominar As tecnologias Sensíveis E as tecnologias Duais Que são aquelas Tecnologias de cunho Militar e civil Ainda Outro pressuposto É a criação Desenvolvimento E manutenção De mentalidade Segurança Do estado Bem específico Está dizendo Olha Aqui em 2000 O governo Já reconhecia Que O tráfego De informações Sensíveis Deveria ser Feito de forma Criptografada Ok Segundo esse decreto Pessoal A definição De segurança Da informação É o seguinte Eu queria que vocês Tomassem cuidado Porque isso Já caiu em prova Mas assim É uma definição Bem macarrônica Porque o legislador Brasileiro A época Era muito incipiente Em segurança Da informação Mas a definição É a seguinte Que segurança Da informação É proteção Dos sistemas De informação Contra negação De serviços A usuários Autorizados Ou seja Disponibilidade Assim como A intrusão Contra intrusão A modificação Desautorizada De dados Ou informações Armazenadas Em processamento Ou em trânsito Abrangendo inclusive A segurança Dos recursos humanos Da documentação E do material Das áreas E instalações Das comunicações E computacionais Assim como As destinadas A prevenir Detectar DT E documentar Eventuais ameaças A seu desenvolvimento Ou seja É uma definição Gigantesca Para dizer o seguinte Segurança da informação É você preservar A confidencialidade Ou sigilo Dos seus ativos Mantê-los íntegros E disponíveis Ou melhor Manter o sigilo Dos seus ativos De informação Garantir Garantir que eles Estejam sempre Completos E inteiros E que eles Estejam acessíveis Sob demanda A quem tiver O privilégio De acessá-los Ok O decreto O decreto 3505 Ele continua E ele diz o seguinte Que a agência brasileira De inteligência A BIM Por intermédio Do centro de pesquisa E desenvolvimento Para a segurança Das comunicações Que é o CEPESC Vai competir Em especial Apoiar A secretaria executiva Do conselho De defesa nacional Que é um conselho Nacional Que cuida De assuntos De defesa Ou seja Considera Segurança Da informação Como um assunto Estratégico A defesa nacional E ele diz Que o CEPESC Tem que apoiar A secretaria executiva Desse conselho No tocante As atividades De caráter Científico E tecnológico Relacionadas A segurança Da informação Então Tecnicamente Quando o assunto É criptografia Quando o assunto É segurança Da informação O CEPESC Da BIM Compete a ele Apoiar A secretaria executiva Do conselho De defesa nacional Perfeito E também O CEPESC Tem que integrar Comitês Câmaras técnicas Permanentes Ou aquelas Provisórias Ou temporárias Assim como Os grupos de trabalho Equipes Etc Relacionados Ao desenvolvimento Das suas atribuições De assessoramento Em segurança Da informação Ou seja O CEPESC É o braço direito Da secretaria executiva Do conselho De defesa nacional Quando o assunto É segurança Da informação Então a BIM Aqui é dada Uma importância Muito grande Nesse decreto O artigo 6º Pessoal Por sua vez Ele institui O comitê gestor De segurança Da informação O CGSI Que ele tem Como atribuição A assessorar A secretaria executiva Do conselho De defesa nacional Na consecução Das diretrizes Da política De segurança Da informação Nos órgãos E nas entidades Da administração Pública federal Qual que é a diferença Da atribuição Então Do comitê gestor De segurança Da informação E do CEPESC Da BIM Pessoal O CEPESC Da BIM Ele é um consultor Técnico O comitê gestor De segurança Da informação É o responsável Por sua vez Pela implementação Dessas políticas Então O CEPESC Tem um caráter Mais técnico Científico E o CGSI Um caráter Mais executivo Perfeito? O comitê Gente Segundo o decreto Ele é integrado Por um representante De cada ministério E dos órgãos A seguir indicados Vocês vão observar Que faltam alguns Alguns ministérios Aqui E isso não é De propósito Isso aconteceu Porque na época A quantidade De ministérios Era inferior A atual E no próprio decreto Há espaço Para que sejam criados Para que seja Modificada a constituição Do comitê Então ele disse Que o comitê Vai ser integrado Pelos Por um representante Lá do MJ Do ministério da justiça Do ministério da defesa Das relações exteriores Da fazenda Da previdência Assistência social Da saúde Desenvolvimento Indústria e comércio exterior Planejamento Orçamento e gestão Comunicações Ciência, tecnologia Inovação Casa civil Importantíssimo O gabinete Segurança institucional Da presidência da república Que vai coordenar O comitê Gestor de segurança Da informação A secretaria De comunicação social Da presidência da república O ministério de minas e energia A CGU A AGU E a secretaria geral Da presidência da república Perfeito? Observem aqui Que Essa lista aqui Ela é pequena Em relação a quantidade De ministérios Que nós temos Mas como eu disse O próprio decreto Mais a frente Vai dar a possibilidade De modificação Da constituição Do comitê Justamente para prever Esses casos Em que os ministérios Sofrem alteração Em especial no Brasil Que cada mandato Cada mudança política Criam-se novos ministérios Ou são tirados Novos ministérios Da 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 Esplanada Importante sobre o comitê gestor Que os membros Desse comitê gestor São designados Pelo chefe Do gabinete Segurança institucional Da presidência da república É ele que aponta Quem vai participar Olha Do ministério tal Vai Participar Fulano de tal É lógico Que Parte de uma indicação Daquele ministério Mas quem decide É o comitê gestor Beleza? Desculpe Quem decide É o gabinete Segurança institucional Os membros Do comitê gestor Pessoal Os membros Do comitê gestor Não podem participar De processos Ou comitês Ou iniciativas No setor privado Relacionados A segurança da informação Por que? Porque Segurança da informação É algo estratégico Para a administração pública Então Se aquele indivíduo Já participa De alguma coisa No setor privado E está dentro do governo Algumas das informações Que referem-se A segurança Do estado brasileiro Podem vazar Para o setor privado Às vezes causando Até um mal-estar Um estado De insegurança jurídica Ok? Então guardem isso Para vocês Há uma exceção O membro Do comitê gestor Que foi designado Lá pelo gabinete Segurança institucional Da presidência da república Ele pode Participar De um comitê Desse Do setor privado Se O gabinete Segurança institucional Da presidência da república Disser Que É pertinente A participação dele Para trazer Algum conhecimento Para a administração Boa federal Ou seja Ele tem que ter Uma autorização Expressa Para fazê-lo Mas via de regra É vetado E é proibido Ok? Outro ponto legal Do decreto 3505 Considera-se Que a participação No comitê gestor De segurança Da informação É um serviço Público relevante Ou seja Não enseja Remuneração De qualquer espécie Qual foi o intento E nós sabemos E nós sabemos Que 99,9% Dos nossos políticos São analfabetos Funcionais Ou analfabetos De pai, mãe e parteira No que tange A segurança Da informação Então o decreto Afasta esse tipo De pessoa Daqui Dizendo que Olha Participar no comitê É um serviço público Relevante Portanto Não enseja Qualquer remuneração De qualquer espécie A pessoa Que participar Ou seja Quem participa Participa Porque quer ajudar A administração Pública Federal A melhorar A gestão De segurança Da informação No país Quer fazer Um serviço público Um serviço Relevante A sociedade Não porque Quer receber dinheiro Não porque Quer ter poder Político Perfeito Por fim A organização E o funcionamento Do comitê Vai ser disposto Em regimento interno Por ele aprovado Isso já foi feito Há muito tempo E o comitê gestor Pode propor Alteração Da sua própria Composição Justamente Para acomodar Esses membros Do comitê Oriundos De novos Ministérios E de mudanças Na estrutura Funcional Da administração Pública Federal